Mais um vídeo aí galera, mais um vídeo aí. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que... A Dona Gabriela tá descabada, colocou a mão na boca, ela não quer falar não. Por que você não quer falar, Dona Gabriela? Fala aí, Dona Gabriela. O silêncio já tava... Quebrou o carro, hein? Antônio capotou, olha lá. Meu Deus do céu, olha pra você ver, capotou. Será que loucura, Vi? Olha lá. Passeira. Voltou no assunto aqui aí, Dona Gabriela? Não vai querer falar nada não? Não, tá tudo jovem. Tudo na boa, vamos que vamos, vamos que vamos. Eita, Dona Gabriela. E os roda-presas? Nossa, tem demais. Tem um bocadinho aí. . Uéêê! Galera aí, vamos dizer a 251 que tava... Como todo mundo sabe, o trechinho ruim é aquele trechinho lá de... Deixa... . E aí isso tudo ok. Já... Já... 116 no início dela, tem uns buraquinhos. Agora é isso, tudo ok. A única coisa que está estragando aí é os... Ô Jesus, o que você está pisando no freio? Roda presa! Tá louco, rapaz? O demais... O demais está tudo ok. Não tem ninguém na frente dela. Tem ninguém na frente dela. É uma tranqueira mesmo. Pelo amor de Deus. E a Dodi anda? Acho que ele está com medo de gastar o carro. Mas está pisando no freio de novo. Pra quê? Passando mal? Isso é louco. Eu só... É, querido, é, querido! Tem um pouco de garrafo pra você. Mas tem uma matizinha pra você, né? Tem um pouco de garrafo pra você! Tem um pouco de garrafo pra você, né? Tem um pouco de garrafo pra você. Estamos para o próximo a Jipié já, 19 quilômetros de Ké, não, Bande não, Vitoria. Você não imagina a loucura, o trânsito na maior fissura, porque ele, cada vez não, já vai. Filmar o bumbum do caminhão, já, 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 o pé da Floresta? Olha a que foi uma linda mandando vermelha, servita, na época que está a flor em todos. Ei meu, tem uma multa aqui e já era, forçando para passar a gente lá, não, o bocadinho. Aí é embaçada, é dentro da nossa vida, o Bande está dando essa hora. A frente está começando a cair Está acabando demais É isso aí galera, pra frente gente volta Um forte abraço a todos E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos